Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina matinal do hotel Gente, é super corrida, é super rápido Normalmente eu demoro mais ou menos uma hora pra fazer todas essas coisas Mas eu espero muito que vocês gostem A primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é tomar café da manhã Me julguem, mas eu sou uma pessoa que acorda com a barriga assim, roncando, sabe? Morrendo de fome Então eu sempre pego as coisinhas assim E como eu tô morando no hotel, não tem como a gente ficar pagando café da manhã todos os dias Porque é uma facada Então a gente agita uma coisa aqui no hotel rapidinho Música E se tem uma coisa que é super chata em hotel É ter que escolher a roupa na mala Mas também faz parte Só que eu tenho que fazer tudo isso Pegar toda a roupa que eu vou usar Normalmente eu deixo separada Mas às vezes tá uma confusão Música Aí logo depois eu já vou pro banheiro e faço toda a minha higiene matinal Lavo o rosto Escovo os dentes E também tomo banho Mas assim, é super rapidinho Normalmente eu lavo o cabelo na noite anterior Pra no dia seguinte só realmente jogar uma água no corpo Porque eu sinto que me desperta de manhã, sabe? Música E aí mesmo na pressa eu não deixo de passar todos os meus creminhos E protetor solar É assim, rotina Em todas as minhas rotinas da manhã isso tá presente Porque eu faço questão de passar E lógico, maquiagem também Porque sem maquiagem eu não sou ninguém E é um dos passos assim mais prazerosos Por mais que seja na correria Música 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 Uma das coisas já finais é o tênis Calçar o meu sapato Eu sempre calço quando eu já tô saindo E eu boto o tênis porque é super confortável E eu consigo ficar o dia inteiro com ele E aí eu pego toda a minha bagunça Aqui no hotel tem um sistema que eu tenho que tirar o cartão Pra apagar todas as luzes Acho que a maioria é assim Eu faço isso e saio do hotel E aí depois eu vou pra estação de trem Ou pra estação de metrô Enfim, tudo mais Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades sempre E a gente se vê no próximo vídeo Até lá